Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a atriz e escritora Gabi Fernandes. Vamos falar sobre a terrível fossa dos quase-algo. Qual é o contexto dos relacionamentos contemporâneos que permite que a gente crie esses quase-algo? Ou então, ficante sério existe? Cara, ficante sério é a minha lenda urbana favorita, né? A gente falou isso, que eu amo ficante sério, porque ou você é ficante ou você é sério, né? Porque eu acho engraçado, sempre que eu estou com uma amiga solteira e ela fala que a gente está ficando sério, eu pergunto, tá, mas o que é esse ficar sério? Quais são as regras desse ficar sério? Porque se existe um nome é porque existe uma condição para isso acontecer, né? Existe uma linha de raciocínio para pensar, ah, então isso aqui é um ficante sério. E geralmente o ficante sério é um namorado que você não tem um compromisso. Então, eu falei essa mesma frase na reunião de pauta da Óbvias e eu fui massacrada pela geração Z. Por quê? Então, começou uma grande argumentação. Para mim, ficante sério é uma relação aberta que você não quer assumir que você tem uma relação aberta. Pronto. Pois não. Não é. Aí, contra-argumentaram. Mas ficante sério é justamente sério porque você não fica com outras pessoas. Aí é namoro que chama. É, mas você não está pronto para chamar de namoro. Então, ficante sério é um namoro que você tem pânico da palavra namoro? Mas aí a gente está dando muita importância para uma nomenclatura, talvez, né? Porque, ah, não quero chamar de namoro, mas você vive como se fosse um namoro. Então, qual é a importância, então, do namoro? É o nome namoro? O que acontece? Quando você se coloca no local de ficante sério, ou você tem uma conversa sobre não queremos um relacionamento agora, mas adoramos ficar juntos e vamos esperar o tempo das coisas. O que é ok. Por exemplo, se uma das pessoas saiu de um relacionamento longo, às vezes ela precisa de mais tempo para respirar e tomar coragem de estar em uma relação. Ou vocês estão falando sobre um futuro e se entendendo. O problema, aí entra na pergunta que eu também fiz para a geração Z na reunião de pauta da Óbvias. Mas se você está ficando sério, tem que terminar com a pessoa? Então, a gente vai estar entrando num lugar confuso, assim, né? Porque eu acho que a problemática vem de muito antes, né? De toda essa história. Eu acho que existe uma capitalização dos afetos. Então, existe uma ideia do que é uma coisa saudável, uma coisa legal, uma coisa que eu mereço, uma coisa que eu não mereço, sabe? Com tanto vídeo de TikTok, com tanta receita de bolo que a gente tem hoje em dia sobre como se relacionar com alguém ou não, Então, a gente vai entrando nos ideais, assim, meio escalafobéticos e umas coisas meio megalomaníacas, que você pensa, nossa, as pessoas não estão vivendo muita realidade. E acho que o processo de, nossa, se a pessoa está sendo responsável efetivamente comigo ou não, também entrou nessa seara, sabe? E eu acho curioso isso, porque algumas amigas minhas ficam nessa de, tipo, nossa, não dá gosto, porque é feio, porque é ruim, porque o cara parou de falar comigo, porque não sei mais o quê. Mas aí, se o cara vai lá e manda um textão falando, poxa, eu não quero mais viver isso, a pessoa fala, nossa, a gente nem tinha nada. Olha que louco, a gente estava só ficando. Por que ele está me mandando esse textão, terminando comigo, como se fosse a coisa mais importante da história do mundo? E o que você acha que faz a gente bater tanto a cabeça? É difícil passar por um relacionamento que ficou no quase, justamente porque ele nunca foi muito forte, nem foi muito fraco. Ele ficou naquele meio termo, ele ficou naquela eterna pausa, tipo, uma eterna sala de espera, que você ficou quase entrando, quase foi, quase virou alguma coisa, quase virou uma história para se contar, sabe? E eu acho que isso é muito maluco, porque daí a gente se relaciona só com expectativa, né? Então, não tem uma profundidade de um sentimento para você explorar, então você fica no eterno limbo. É porque o quase, como a palavra mesmo diz, precede algo. E esse algo é o que você imaginou e quis. O problema é que esse quase e que vem com expectativa, vem também do que a gente inventou que aquela pessoa é. Nossa, sim. Então, quando você está ficando com uma pessoa, não vou falar ficando sério, está ficando com uma pessoa e imagina que, nossa, como será que é viajar com ela? Exato. Você começou a inventar essa pessoa pela qual você se apaixonou. Então, a gente se apaixona um tanto por uma invenção. Sim. E aí, quando a gente vai sofrer essa mini fossa ou essa fossa, você está tendo uma fossa por alguém que não existe. Exatamente. Você não conheceu essa pessoa. Música